Oi meus amores, vamos estudar Geografia? Módulo 3. Os diferentes tipos de rua. Existem diferentes tipos de ruas, cada uma delas tem característica própria. Vamos conhecer alguns exemplos. Aqui, essa rua aqui, pode ser coberta, está vendo? Ela é toda de pedra, toda de pedra, cheia de pedrinhas. Essa daqui, é asfaltada, é da cidade. Essa daqui, tudo cheio de lama, de terra, não tem pavimentação. Aqui, do que você gosta na sua rua? Veja do que algumas crianças gostam e que não gostam na rua. Essas crianças aqui adoram andar de bicicleta, só que elas não gostam, porque a rua é toda cheia de buraco. Está vendo? Ela gosta e ela não gosta. E vocês, o que vocês gostam e não gostam? Aqui, de casa à escola. A linha vermelha, na imagem abaixo, mostra o caminho que Mário percorre para ir da sua casa até a escola. Verifique os elementos que podem observar no caminho. Então, ele saiu da casa dele, atravessou a rua, passou em frente ao cinema, aí veio e atravessou a rua, passou em frente a esses prédios aqui, aí atravessou de novo a rua, nessa calçada que ele encontra o mercado, aí atravessou a rua até ele chegar na escola dele. Prestar atenção na atravessar a rua, hein? Vamos fazer módulo 3, diferentes tipos de rua, página 204, do que você gosta na sua rua, página 205 e 206, de casa à escola, página 207 até 210. Façam bonito, beijos, tchau! Façam bonito, beijos, tchau! Façam bonito, beijos, tchau!